Ela ronca, mas ronca, 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 ronca. Tô ali lendo meu jornalzinho, a televisão tá desligada, a revistinha. Essa mulher que estava deitada assim, de repente me faz isso, ó, do nada. E aí galera, bem-vindos, bem-vindas ao meu canal, ao seu canal, canal do Otaviano. Esse é o Otalab, o estúdio que eu sempre falei que eu ia preparar pra ser o meu playground, pra ser o nosso parque de diversões. E é minha primeira vez aqui, é a nossa primeira vez. Muito obrigado, eu tô muito feliz. Seja bem-vindo, dá o seu joinha, aperte a notificação, se inscreva, deixe seus comentários. E cara... É a primeira vez aqui! Ser ou não ser, eis a questão. Primeira vez com piano, primeira vez nessa bancadona aqui, onde eu poderei entrevistar... Primeira vez nessa bancadaça, onde vários artistas e... Primeira vez com meu dog, Ivaldir, o dog do Otalab. Diz alguma coisa aí, Ivaldir. Primeira vez com as minhas TVs retro, plim-plim. Oi, como é que vai você? Tudo bem? Primeira vez minha nesse sofá do Otalab. Olha, e a primeira vez minha aqui, no estúdio de maridão, para pagar mico. Ela vai pagar mico. Foi? Ok? É isso, senhoras e senhores! Eu tô muito, muito... Tem aquele ritual, amor, que é do se inscrever, que é do comentar, clicar no sininho. Estamos aqui pela primeira vez no meu estúdio, no nosso estúdio, no estúdio deles... Júlia? O Otalab. E nesse Otalab vai acontecer um monte de coisas. E já que hoje é a primeira vez por um monte de primeiras vezes, nós resolvemos... Quer dizer, Lúcifer, que é o meu redator-chefe... Resolveu fazer uma brincadeirinha de primeiras vezes com a Flávia Alessandra, minha esposa. Essa é a primeira vez sua aqui no Otalab comigo. Yes, baby! Então, senhoras e senhores, eu não sei o que tem nessa caixa maldita. A partir de agora, não tem mais volta a Flávia Alessandra. Poderá ser constrangedor, poderá ser o primeiro vídeo do canal e o último das nossas vidas. Pode ser separação. Pode mentir. Pode mentir. Não tem nenhum juramento. Eu não fiz nenhum juramento. Pode mentir? Falem. Juro dizer a verdade. Não pode. Mente a verdade, nada mais do que a verdade. Eu te prometo pela minha morte. Eu quis trazer a Flávia porque ela é minha esposa, então é meu primeiro amor. Eu vou lhe dar beijinho. Treze anos juntos. Muita honra pra quem você é. Muita confiança. Gente, está começando agora a primeira vez. Tem que fazer agora esse negócio pra desfazer o thumbnail. Vou abrir. Eu não sei o que vem, tá? Então vou perguntar a você. Se eu pergunto a mim, eu estou muito feliz. Eu respondo qualquer coisa. O que você quiser, Flávia Alessandra. Ah, eu já vou. Vou passar pra mim. O que é? Gabiano, qual a primeira vez que você teve um animal de estimação? É sério que você fez essa pergunta? Pra esquentar. Tô brincando. O primeiro animal de estimação foi um cachorro. O nome dele era Valdir. Ah, mentiroso. É Valdir. Valdir é o seu sonho. Mentira, Valdir é o meu sonho. Valdir é aquele meu cachorro ali. Aquele é Valdir, gente. O cachorro de estimação do Atalab. Diz alguma coisa aí, Valdir. Primeira vez da Flávia Alessandra. Primeira vez que escondeu algo de mim. Eita, papai. Eita, papai. Aí sim. Agora sim entramos onde eu queria. Entramos no inferno. Muito obrigado, produção, direção. Vale a verdade a primeira vez. Primeira vez que eu escondi algo de você. Algo de mim você. É lógico. Acho que vai ser agora, amor. Pelo amor de Deus. Vai ser o dia de hoje. A separação. Cartório? Qual o cartório que o nosso casamento foi feito? Já avisei que vai dar merda isso. Não, escondi. Você escondeu. Você tem algo. Ah! Chocolates lá em casa. Eu escondo de você até hoje, inclusive. Eu queria fazer uma reclamação a Deus. Eu escondo. De fato. Eles escondem todos os chocolates lá de casa. Tem que trocar o esconderijo. Porque eles descobrem. Eu ia falar de traição, mas chocolate funcionou, né? Pera, f***. Para com essa p***. Sou eu. É você. Nossa. Sou eu que faço. A primeira vez que você foi grossa comigo no Atalab. Deixa eu ver. Você não manda em mim. É só lá em casa. Aqui é meu espaço. Primeira vez que você passou vergonha em público. Fala agora. Estou. Ai, meu Deus do céu. Ai, minha. Ai, minha. Primeira vez que você... Ah, yes. É isso que o povo gosta. Essa mulher glamourosa. Toda cheia de etiqueta. Atriz do Global. Qual foi a primeira vez que você vomitou? Deu PT? Qual foi a primeira vez que você falou assim? Você perdeu o controle do seu organismo. E ele resolveu falar... Eu que estou... É, minha amiga, minha conhecida até hoje. Ela me perdoou. A gente saiu para comemorar o carro novo que ela tinha acabado de ganhar. No carro novo? E a gente comprou várias batidinhas do Osvaldo. Ainda na Jana. Osvaldo, para quem não sabe, Rio de Janeiro é uma das bares centrais do Rio de Janeiro. Em termos de melhores batidinhas do Rio de Janeiro. Batidinha de coco, maravilhosa, amendoim, leite condensado. Imagina, amendoim, leite condensado, coco, carro novo. Que nojo, brother. Enfim. Nossa. Enfim. Cara, eu vomitei tudo no carro novinho dela. Ela se cresce. Gente, você é louco, sabia? Já te disseram. Primeira vez que eu... Primeira vez que você contracenou com uma pessoa que quisesse dar um pega. Alguém que você queria dar um pega e já contracenou com o Cláudio Arras, você pegou mulher pra caramba naquela... Mentira! Mentira! Que mentira, menina, na fina, 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 na fina. Que coisa... E ele é intenso nas cenas, né, gente? É intenso. É, 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 é. Beijo, ele... Ah, é, 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 é. É técnico. É, 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 é. Vamos lembrar as pessoas que o cão já beijei? As pessoas que você já beijou? A primeira vez... Ah, eu lembro. Malvi no Salvador. Chupa mundo. E ela já disse uma certa vez numa entrevista pro Matheus Massafera, você pode botar esse trecho maldito agora aí, editor, por favor, que ela fala o seguinte, Matheus vira e fala assim, se você pudesse pegar um cara assim, se não fosse Otaviano, quem é que você pegaria? Quem é que essa menina manda? Se você pudesse sair com alguém que você já contracenou, o que que eu respondi? O meu date seria com o Malvino, porque eu e o Mal já fizemos novela, então a gente é muito amigo. Eu acho que eu marcaria um date com o Mal. Meu amiguinho Mal. E eu só quero dizer o seguinte, Malvino, você é bem gostoso. Eu quero receber o amor que eu mereço. Outro cara que ela beijou. Ah, eu vou fazer a cortelinha. Tudo. Fafá, não é Fafá de Belém, é Antônio Fagundes. Você é casada? E ele anda armado, se pega você aqui, ele mata nós dois. Por que que você não disse isso antes? Ah, tá lá bom demais. Mas, 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 Matheus Solano. Nenhuma de vocês tem o que fazer? É Heriberto Leão. Muito. É muito. Marcos Palmeiras. Juara, meu herói. Você tá pronto? Tô esperando. Ô, velho. Tá baía, muita água de coco. Sim, palmeiras, bambu. Uma loucura. Ah, você sabe? Era pra falar de você e você tá falando de mim, é isso? Então, vamos lembrar as minhas, então? Cláudia Arraia, ok? Ok. Cláudia teria me falado. Cláudia não fala tudo. Cláudia teria me falado. Cláudia não fala tudo. Cláudia não é só amiga. Eu acho que vai ser 3 a 1, mas eu acho que vai pra pênaltis. Alexandre Borges. Ale Borges. Ale Borges. Marquinho Ricard. Marquinho Ricard. Cara. Tiago Lacerda, era a mesma novela, os 3. Cara, Tiago Lacerda. 3 na mesma. Eu tenho Cláudia Arraia, brother. Renata Domingues. Domingues. Na novela Amor, Intrigas, na Record. A Cássia Linhares. Isso, que tinha um monte. Até aquela senhorinha. Tinha. A senhorinha. É a avó Palmeirinha. A semana que vem eu vou começar a dar pra todo mundo aqui. Pra fazer. Primeira vez que um viu o outro fazendo o número 2. Não. 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 Eu não vou falar. Me dá uma licença. Eu vou cagar. É que não faz cocô na vida. É isso. É. A vida é uma cagada. Normal. É. É. Ela tem mania de riscar fósforo. A cada vez que ela vai no banheiro, eu ouço um barulho. Pum. Primeira vez que eu dormi com essa menina. Posso falar? Não. Não vou falar. Posso falar? Não. Não vou falar. Não vou falar. Primeira vez que eu... Que eu achei que Flávia tivesse poderes mediúnicos. Olha o que aconteceu. Eu casei com ela. Tinha dois meses. Tal. Tava lá em casa. Eu tava lendo um jornal, revista. Ela tava trabalhando. Novela Pé na Jaca. Essa garota chega do nada. Em casa. Super cansada. Amor. Eu vou tomar um banho. Vou descansar. Vou dormir. Beleza, mãe. Eu tô lendo um livrinho lá. Ela deita em cinco minutos. Tomou banho. Dormiu. Roncando. Ela ronca. Mas ronca. 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 Do nada. Imagina. Eu tô ali lendo meu jornalzinho. A televisão tá desligada. A revistinha. Essa mulher que estava deitada assim. De repente me faz isso. Do nada. Você imagina isso, gente. Ela parou sentada na cama. E eu do lado assim, ó. Eu recebo entidades que eu incorporo depois. Aí eu falei. Que porra. É essa, brother. O que que tá acontecendo? Eu não sabia se eu tocava nela. Não sabia se eu tocava nela. Se eu tocar, ela pode dar um tapa na minha cara. Pegar uma faca. Aí eu esperei aquele processo acontecer. Eu ali lendo. O jornal. Baixei a revista. Fechei. De lado. Falei. Cruz. Credo. E ela assim. Aí do nada ela faz isso, ó. E volta. E dorme. Pergunta se eu voltei a dormir. I see dead people. Fiquei noite inteira com medo. Olhando pro lado. Falei. Porra. Pra que que eu casei com essa mulher, cara? Não tem nem dois meses e ela me faz isso. Parece que ela era exorcista. Só faltava virar a cabeça. Ela tava aqui. E tá. Eu... Eu lembro a primeira vez de tentativa romântica nossa. Foi maravilhosa. Banheira. Esse ser humano morava num apartamento em São Paulo, que eu chamava de caverna. Que era meio escuro. Não tinha ventilador, nem ar-condicionado. Por quê? Era um cara equilibrado, resolvido com a vida. Mudamos isso no primeiro mês. É, ela chega. Nem ventilador. Eu falei. Meu Deus, eu vou morrer. Morava no topo do Morumbi. Não. Pétola da Rede Bandeirantes. Era quente. E lá, ao invés de dormir num hotel, a gente namorando, aquela coisa toda. Ele tinha uma banheira no banheiro. Fiz uma noite romântica. Velinhas. Baninho, vela, vinho. Aí, primeira taça, segunda taça. A gente conversando muito. Ele contando as coisas. Tudo lindo, maravilhoso. Só que eu pegava na taça aqui. Imagina que a taça tá aqui. Eu ficava pegando assim, falando assim. Foi o frente a frente aqui com ele. A gente sorrindo. Ele me contando. E eu falo. Por que, meu pai? Sem querer eu falei assim, ó. Então, meu pai. Ele tacou o vinho tinto direto na minha cara. O olho ardia. Parecia uma coisa de terror, porque eu tinha vinho. O filme Carrie A Estranha. Não tem? Olha que caiu sangue na cabeça da mina. Primeira vez que você teve ciúme de mim. Declare agora o cálice para sempre. O ciúme tem que existir na relação. Tem que existir. Se não, também, aí não tem graça. Vira pasta. Mas o ciúme saudável. Eu tive. Ah, eu tive. Lógico que eu tive. Mas eu não lembro qual foi o momento por quem. Lembra? Eu lembro. Mentira. Não lembro. Mas é ciumento. Sabe como é que ela é? Sabe como é que ela é? Ela é super estranha. Ela guarda. Vai guardando. Finge que é super cool. Sou mulher madura, moderna. Claro que eu conheço o meu marido. Sabe que o relacionamento dele com as meninas é tipo profissional. Tá conversando. Sete dias depois, num tropeção qualquer que eu faço ali, ali do nada. É. É assim e na festinha, né? Assim e na festinha o quê? Que festinha o quê? A festinha de sete dias atrás. Era dez e meia da noite. Você tava com quatro meninas conversando com você. Sabe tudo. Guardando bonitinho. Entendeu. É bom até pra gente deixar claro nesse momento pra você absorver e você entender. Acabou o relacionamento e o canal. Obrigado. Ele tem esse jeito fofinho, brincalhão, que todo mundo é... Diplomata do paraíso. Muito legal. Eu sou embaixador do paraíso. Eu super compreendo, ok? Não falo nada. Só que aí ele fica nessa. E uma ou outra entende errado e começa a... Vai lá, vai lá, vai lá. Beijo técnico. Ai, que fofo. Cabe a quem se colocar diferente? Cabe a quem? Amor, eu sou um unicornizinho. Cabe a quem? Que estressante esse vídeo. Primeiro vídeo do canal me deu um medo. Não, pra mim foi ótimo, porque deu uma elucidada nessa questão. Nossa, muito. Pra mim foi bom. Ok, obrigado produção, direção, por quase causar a separação do casal. A gente tá bem. A gente tá bem. Bem mal. YouTube, né? Canal do YouTube, Otaviano. Muito obrigado pela sua participação. Bem-vindos. Muito obrigado, gente. Minha esposa querida. É... Flávia. Flávia. E a gente quer agradecer a sua presença aqui, tá, gente? Se inscreva no canal, dê seu joinha, notificações, comentários embaixo. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo pra você na programação. O primeiro foi com a minha esposa querida. Com as primeiras vezes. E até a próxima, tá, gente? Quer deixar algum arrecado? Eu quero. Quero que vocês curtam muito, compartilhem com os amigos, façam bombar esse vídeo pra eu voltar. Isso. Volta com o Malvino Salvador. Cala a boca. Quero voltar. Isso, Antônio Fagundi. Tomara que o marido dela se dê um sufoco. Pô, agora a tua avó, pô.